A gente fala agora a respeito de um simulado que aconteceu na última sexta-feira. A EMS Gás promoveu um simulado de emergência em um ponto de distribuição de gás natural no centro de Três Lagoas. A ação foi realizada na sexta-feira com o objetivo de reforçar a segurança da distribuição de gás canalizado em alguns casos de acidentes. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. A cena é assustadora no cruzamento entre as avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. O ponto em questão fica no centro de Três Lagoas e quem passou por lá na sexta-feira se deparou com um carro com uma parte da frente toda destruída. Do lado dele uma moto caída na calçada e por perto uma retroescavadeira. Parece que se trata de um grave acidente de trânsito, até porque passageiros do automóvel gritam desesperadamente. A situação, na verdade, é uma simulação de segurança realizada pela Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu em um ponto de distribuição de gás natural e tem o objetivo de promover a prevenção e procedimentos rápidos em caso de acidente. O presidente da MS Gás, Rui Pires, reforça a importância desse tipo de simulação. Nós estamos simulando um vazamento de gás por questões de, de repente, foram abrir uma vala e fizeram um furo na nossa tubulação. Então, isso que vai ser simulado hoje, esse vazamento do gás. Com a população não tem problema porque o gás é muito leve, então mesmo que ele vazando, ele sobe. E outra coisa, o gás a gente põe cheiro nele. O cheiro do gás é colocado pela MS Gás. Quando ele vem no gasoduto Brasil-Bolívia, ele não tem cheiro nenhum. Agora, para a população se resguardar, tem esse cheiro que a gente põe, que é para você saber que está tendo vazamento. Senão, você não saberia que está tendo vazamento. Na simulação, o motorista de um carro perde o controle da direção, atinge uma moto e uma retroescavadeira que estavam no local. Com o impacto, o condutor do maquinário se perde no manuseio e a retroescavadeira acaba perfurando o solo, causando o rompimento da tubulação de gás. A ação contou com a participação de técnicos da empresa, integrantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Municipal de Trânsito, Polícia Militar e Agência de Regulação. O capitão do Corpo de Bombeiros, Adelson Alves, explica que a simulação também auxilia na preparação das equipes caso ocorra acidente com a tubulação. Bem, essa simulação serve para a gente calcular tanto o tempo resposta, se caso acontece algum fato real, qual é o tempo resposta de cada instituição parceira da EMS Gás nesse simulado. Para dar característica real na ação, os órgãos foram acionados através dos telefones de emergência. Chegando ao local, deram início ao atendimento com isolamento das vias, identificação da área de espera, pontos de observação, abertura de abrigos e definição de vias de fuga. O Corpo de Bombeiros estava com três viaturas e oito militares prontos para o atendimento. A equipe de resgate chegou em um intervalo de dez minutos após ser acionada e as medidas de segurança no trecho das avenidas foram realizadas durante uma hora. Em uma situação real de vazamento de gás, há ruído intenso, odores desagradáveis e também há risco de incêndio. Por isso, a equipe deve fazer um isolamento de até 50 metros. Três Lagoas é um dos maiores centros industriais de Mato Grosso do Sul e da região. A cidade possui uma imensa tubulação de gás natural. Desse modo, as equipes precisam dos treinamentos periódicos para conseguirem agir caso ocorra uma situação como essa. O coordenador municipal da Defesa Civil, João Luiz, que também acompanhou a ação, falou sobre o papel da instituição na ocorrência. Olha, no caso nosso, hoje aqui, como foi perto da nossa base, a Defesa Civil foram os primeiros a chegar. Ela é responsável pelo acionamento dos demais departamentos. No caso, o Corpo de Bombeiros, que vai acionar então uma sequência. Polícia Militar, SAMU, Polícia de Trânsito. E a Defesa Civil, nesse momento, havendo o acidente, ela se encarrega do isolamento da área. Porque havia um vazamento de gás, que poderia causar uma explosão. Então, a Defesa Civil faz esse isolamento da área, momentâneo, até a chegada do comando com os militares, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Aí eles assumem o restante da operação. Obrigado.